Música Salve galera, tô com a Lastinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui para vocês um vídeo bem rapidinho, tá? Base player 6256 com recado muito importante e um bugzera maroto, beleza? Então vamos lá, certo galera? A dica que eu vou passar para vocês aqui agora, já logo de início Não deixa muitos itens aí para os Riders levar da sua base, né galera? Não tem quando você vai lá na sua caminhoneta? Caminhoneta, sua caminhoneta? E deixa os itens aqui, cara, deixa só um mano Deixa só um, tá? Deixa só um lá para os invasores levar Porque se você pegar a base pequena aí, vai trocar os itens aí, beleza? E hoje eu vou mostrar aqui como que faz para entrar na parede, ó Ó galera, não gastar C4, tá? Beleza? Ele vai funcionar em várias bases Vou colocar no modo automático aqui, ó Vou coletar isso aqui para não atrapalhar Vou coletar isso aqui para não atrapalhar Tá? Aí você vai precisar, galera De um motor, um gerador E de itens Na base A base vai ter que ter árvore, pedra no chão Para quando você colocar no modo automático Ele tentar pegar, tá vendo? Ó, no caso ele está tentando pegar essa pedra aqui Muito bom, tá? Aí eu vou posicionar o gerador aqui nessa parte E vou pressionar o... Nossa, essa é a arma aqui Vou pressionar o personagem aí Para ele entrar nesta parede Tá, galera? O que eu vou fazer? Deixa eu colocar o gerador Aqui pelo computador um pouquinho treta Ó, aí eu vou colocar no modo automático, tá vendo? Ele vai passar por cima do motor, ó Para poder tentar pegar aquela pedrinha ali Quando ele chegar mais ou menos aqui A gente vai pressionar ele para entrar na base Tá, galera? Entendeu? Olha aí, ó Bem simples mesmo Eu vejo... Tem vários vídeos aí que eu vou estar atualizando Esse aqui tem um monte de vídeo entrando na parede Level 4 Essa daqui é de level 3 ainda, tá? Tem um monte Nossa, eu faço, não consigo É muito simples Atualizado Aí hoje é dia 7 do 5 de 2024 Tá, galera? É, agora vamos ver aqui se o... 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 O baú A machadinha Ué, cadê minha machadinha? Ué, 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 ué Cadê minha machadinha, doido? Ai, caramba Ficou faltando a machadinha Tá, caramba Puxa Mano, eu trouxe a... Eu tava com a machadinha no inventário, galera Eu não vou tirar das mensagens, não Ah, vou tirar aqui das mensagens, tá? Caraca, mas... Mas insano é Eu tava com a machadinha Vamos pegar a machadinha lá na base A gente repaz aí o baguizeira de novo, tá? Caraca, mas dessa vez aí eu fiquei tensionado, né, galera? Vamos lá E olha aí, galera Eu acho que eu coloquei dentro da moto, né? Eu coloquei dentro da moto Não sei o que eu fiz, não Acho que eu coloquei... Depois eu vou assistir o vídeo Eu fiz alguma coisa, tá? É... Mas vamos lá Vamos entrar de novo na base Que eu coloquei pasta Vou fazer o procedimento de novo Acho que eu coloquei na caminhoneta, né, galera? Eu coloquei e jogaram tudo lá Mas é esperto mesmo esse menino, né, cara? Mano, eu sou muito esperto, galera Nossa, eu tenho certeza que eu jogo na caminhoneta Depois eu vou assistir o vídeo ali pra ver Tá? É... Vamos fazer o procedimento aqui Vamos ver se a gente vai de primeira Senão eu corto aí o vídeo aí Vamos ver Deixa eu recoletar tudo aqui de novo Mais uma vez, tá? Vamos posicionar... Opa Posicionar ele aqui Joga o girador, tá? Vamos ver se por aqui ele entra já Vai precisar ir mais para frente Ah, eu tô com auto... Tô com autocura Tá, galera? Olha lá Vamos ver se a gente consegue Tá entrando aí Tá de boa, você viu? Posicionei ali Tranquilo Agora a gente tá com a machadinha, né, cara? Vamos quebrar esse daqui Agora vamos ver se... Eu dei sorte ou não Tá? Ah, aqui! Minhas roupas vieram pra cá dessa vez É bom Vamos ver agora esses paus Pra você ver Se ele viu as armas Tá, galera? Aí Mas ainda tá faltando uma Ó, tá vendo, galera? Viu a bota Eu vou mostrar um print aqui pra vocês Que eu peguei do vídeo Ó, pra mostrar o que vem aqui, tá? Por isso que... Cadê? Tá mostrando a tela aqui agora, né? Não deixa O que eu deixei, galera? Eu deixei essa roupa Eu deixei só essa roupa Ó, deixei uma roupa velha Tá vendo? Essa roupa é minha Ela... É... Isso aqui tá normal Veio 6 Tá vendo, ó? E eu perdi a Glock, galera Perdi a Glock O restante veio Agora o que você precisa Tá fazendo? Primeiro É não deixar muita coisa Na caminhonete Tá? Olha lá Tá vendo? O item aqui que vem na... Da base, tá? Primeiro Ai, quem foi que falou isso? Foi o Jota, né? A grande topo Jota Já falou Mano, não... Eu já... Já fiz o teste aí também Não deixo mais Eu deixo só um item Então na caminhonete Pra os invasores levar, galera Só deixa um Um, tá? O que eu posso estar fazendo aqui agora? Fazendo esse mesmo procedimento Que eu fiz aqui Colar pasta E tentar de novo Pra ver se Porque os itens Que ele leva Seu Eles mudam Do baú Tá? Vamos fazer esse procedimento Aqui de novo Vou colar pasta E vamos ver se... Se minha roupa Vier parar só neste baú aqui Aí eu consigo Tá pegando a arma Vamos ver Vamos ver Colar pasta aqui Já volto com vocês Ou se eu vou perder Um gênero agora Né? Vamos lá Prontinho, galera Já voltamos aí Deixa eu ver se tá gravando normal Tá gravando normal Agora vamos quebrar o baú de novo Tá? Vamos ver se mudou aí Se não mudou Eu posso estar A base Ela é bem pequenininha Né, galera? Ó Tá Então continuou lá Beleza? Continuou lá Ou eu posso estar Deixa eu ver se ele continua aqui Ah Perfeito Boa Tá, galera? Eita, nós Esse vídeo ficou legal, hein? Hã? Ficou legal demais Rapaz Tá bom, galera? Então vocês entenderam Caraca, hoje foi dois bugzeiras marotas Aí foi uma dica Até pra quem não faz bug Foi uma dica surpreendente também Tá, galera? Porque Às vezes Comenta aí se você já reparou isso Pô, mano Eu vi um vídeo no YouTube Eu mesmo Eu pensei que os caras estavam enganando Né? Falei, pô Não tem essa arma não Né? Não tem essa arma Eu entrei lá Embaçado Achei estranho, né? Aí o O Jota Pegou e comentou Não, eu sei porque você deixou itens lá E ele Ele substitui Lá na base O O item que eles levaram Tá? Então deixa aí nos comentários E se você já passou por isso E se você descobriu sobre isso Agora Né, galera? E já E não vai embora com o likezão não Tá? Deixa o seu likezão Pra fortalecer Que eu trago mais vídeos Eu acendo esse like pra vocês, tá? A outra parte aqui da base Não tem nada aí Beleza? É só essa Mas bem simples Porém interessante Eu trazer esse conteúdo aí Pra vocês aí, tá bom? Tamo, né? Tamo junto nessa Um grande abraço Eita Ui Eita Peraí Tirar um printzinho Maroto aqui, né? Olha lá Que legal Deixa eu tirar minha câmera aqui Né? Tirar um printzinho bonito É por isso que você vai tirar a câmera Não é daí? Que tirar um printzinho bonito Que você aí Vai ser difícil, né? Olha lá Olá Fui Tchau 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 Tchau